Você me permite orar por você? Não, não pula esse vídeo não. Por alguma razão Deus colocou você aí com esse celular. E eu quero fazer uma oração pela sua vida. Feche seus olhos. Pai querido e amado, eu queria te apresentar essa pessoa que está aí agora do outro lado dessa tela. Que o Senhor venha ajudá-la a quebrar padrões que aprisionam ela em vício. Liberta ela, Senhor, de todo medo, de toda culpa, de tudo aquilo que tem inibido ela de crescer e de prosperar. Que o Senhor possa curar ela dos traumas da infância, de todo abuso, de toda palavra de peso, de toda humilhação. Que tudo aquilo que ela viveu, ela entenda isso, que serviu para crescimento, para que ela venha se tornar essa pessoa que ela é hoje. Mas que hoje o Senhor possa curá-la. E depois desse dia, o Senhor venha usar ela para curar milhares de vidas. Porque as feridas que foram causadas nela, essa pessoa, servirão de cura para as vidas que vão se aproximar dela. E onde os pés dela não forem, meu Pai, que a voz dela irá. Faça com que ela entenda que não depende apenas do Senhor, mas depende também dela. Que ela descubra a força que ela tem. Que ela descubra o leão, alegou a que está aí dentro. Que ela descubra, Pai, que ela é uma guerreira e que já nasceu mais que vencedora. Que neste dia, o Senhor possa colocar as tuas mãos fortes dentro dela. E possa arrancar toda amargura, toda ansiedade, toda depressão, todo desejo de morte. e que venha sobre ela a bênção, o desejo de viver, o propósito, as lembranças da promessa. Pai, que ela possa entender que ainda que o pai dela e a mãe tenham abandonado, o Senhor adota e a chama de filho e a chama de filha. Que não importa o que ela tenha vivido até hoje, mas o que vinha a importar é o que ela vai fazer a partir de hoje. e que o Senhor e essa pessoa venham transportar muralhas e escrever uma nova história. Uma história de triunfo, uma história de bênção, uma história de milagre. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Deus e até a próxima.